Fala, Tanquinho e Tanquinha! Vocês pediram, então hoje a gente vai contar o que tem na nossa geladeira. Eu vou começar mostrando a minha geladeira aqui. Eu vou abrir ela para vocês e vou mostrar tudo o que tem aqui dentro para dar dicas para você, para você montar sua lista de compras, para você saber o que eu e o Guilherme comemos. Na verdade, o Guilherme vai fazer uma participação nesse vídeo. Ele vai gravar a geladeira dele lá em Portugal. A dieta dele é um pouquinho diferente da minha, então você vai ter ideias diferentes de alimentos. Então eu vou mudar agora um pouquinho o ângulo da câmera para pegar aqui dentro da minha geladeira. Antes de abrir ela para você, eu só queria te pedir umas coisinhas. Primeiro é para você deixar o seu like no seu vídeo, se você gosta da gente, se você quer essa lista de compras, essa lista de alimentos da dieta low carb e cetogênica, para você se inscrever aqui no canal para nunca mais perder um de nossos vídeos. A gente solta vídeos novos todas as semanas. Por fim, se você tem qualquer dúvida ou se você quer algum dos materiais que a gente vai citar ao longo do vídeo ou que é alguma das referências que a gente vai falar, deixe o seu comentário perguntando. Por exemplo, eu vou deixar aqui na descrição um link para uma lista de compras low carb e cetogênica que a gente preparou. Ela é grátis, é só você clicar para fazer o download. Também vou deixar na descrição um link de um vídeo que o Guilherme gravou sobre frutas na dieta low carb e cetogênica, porque a gente vai falar de fruta assim que eu abrir a minha geladeira. Bom, então vamos lá. Vou começar falando para vocês o que tem aqui na gaveta da minha geladeira. Aqui embaixo eu tenho frutas low carb, como eu falei, eu tenho uma pera, tenho uma maçã, tenho uma laranja e tenho uma mexerica. E ainda no contexto de frutas low carb, tenho limão, também tenho tomate, que não deixa de ser uma fruta, tenho cebola, aí já não é mais fruta, e tenho alho. Então isso é o que tem aqui na gaveta. Como eu falei, pode gerar um pouco de dúvida as frutas, então por isso que tem um vídeo aqui embaixo falando especificamente sobre frutas na low carb. Como você pode ver, apesar de ter bastantes frutas na minha geladeira, eu sou uma pessoa que vai comendo aos pouquinhos. Eu comi uma fatia de maçã, hoje depois do almoço, comi dois gominhos de mexerica, então eu vou comendo bem aos poucos as frutas, não como tudo de uma vez, então é assim que funciona para mim. Claro que eu tenho ovos aqui na minha geladeira, como dá para ver. Também tenho um pedaço de tomate, que eu comi meio tomate no almoço, aqui num pratinho, e tenho um quarto de calabresa, que eu vou usar para fazer um omelete à noite com ela picadinha. Então eu vou comendo também aos poucos a calabresa, não tudo de uma vez, que eu acho demais. Ainda para o meu jantar, eu vou ter aqui, eu tenho uma marmita, que eu já fiz, não sei se dá para ver perfeitamente, mas tem carne moída, bife de fígado e bistecas suína, que eu vou esquentar à noite para comer. Eu não gosto de ficar tendo que cozinhar em todas as refeições. Aqui na porta da geladeira, eu tenho dois pós de café, um descafeinado e um normal, com cafeína, tenho queijo ralado, tenho azeitonas verdes em conserva, tenho requeijão, iogurte natural, pode ser desnatado ou não, o importante é ele só ter dois ingredientes, a gente fala nisso em outro vídeo, é, comenta aqui embaixo se você quiser esse vídeo. Aqui eu tenho manteiga ghee, essa manteiga ghee é lá da Tudo Low Carb, ela é com sal rosa. Aqui eu tenho um energético, eu não costumo consumir energético, esse daqui está na minha geladeira tem mais de dois anos, porque eu prefiro café, é muito mais natural o café, é muito mais gostoso, e isso está aqui guardado, nem sei quando que eu vou consumir. Aqui eu tenho uma pimenta, um potinho, um potinho de pimenta caseiro aqui, tenho rolls também, embala, que é bem difícil eu consumir, mas está aqui, caso algum dia eu queira. Ainda tenho aqui ketchup, esse daqui está acabando, mas é ketchup também, tenho mostarda e molho barbecue, todos eles da marca Le Gourmet, que são condimentos orgânicos, feitos com ingredientes de verdade, não tem óleo vegetal adicionado, aqui tem o molho chimichurri, que eu fiz com ervas, ele vende lá na Tudo Low Carb também, você só dissolve no azeite, foi o que eu fiz. Aqui tem um outro molhinho de pimenta, ainda aqui na porta, eu tenho um vinho, eu adoro vinho, eu tomo um pouquinho por dia, eu sou, como você percebeu, uma pessoa controlada, que vai tomando as coisas de pouquinho em pouquinho. Aqui no fundo tem cerveja, é verdade, eu sei que você já reparou que tem cerveja aqui, mas essa cerveja eu deixo para uma exceção, às vezes eu tomo de sábado cerveja, não é sempre. E aqui eu tenho uma água tônica diet, sabor gengibre, que eu acho bem gostosa, recomendo que você experimente. E agora vamos para uma parte interessante da gaveta, a minha gaveta de queijos. Aqui eu tenho queijo prato ralado, tenho queijo coalho, que eu frito na frigideira mesmo, não precisa ser só na churrasqueira. Tenho queijo edã, se não me engano, aqui nesse potinho. Aqui eu tenho queijo reino, que está acabando já. Aqui eu tenho queijo gorgonzola e queijo brie. Aqui tem cream cheese, e aqui atrás tem mais que queijão, esses não tão abertos. Aqui dentro desse pote tem um queijo provolone aqui dentro, que é um queijo provolone artesanal. Ele tem aqui essa capa preta, inclusive. Ele é muito gostoso, ele tem um gosto menos forte que o provolone normal, e é meio amanteigada a textura, não é tão dura. Então eu gostei bastante desse aqui. Como você viu, eu sou um apreciador de queijo, porém, eu não consumo muito queijo por dia, pelo contrário, eu vou consumindo aos pouquinhos, mais uma coisa que eu consumo aos pouquinhos. Então eu tenho vários, porque cada dia eu consumo um, às vezes eu corto uns 3, 4 pedacinhos, um de cada queijo, para comer com o vinho, e assim, não me desperta compulsão. Tem gente que não gosta de ter queijo em casa, como o Guilherme, porque para ele acaba sendo compulsivo, e ele prefere não ter na casa dele, como você vai ver na geladeira dele. Eu já gosto de ter uma variedade grande, às vezes eu uso fazer omelete, o queijo prato, no caso, fazer ovo mexido, e para mim funciona bem dessa forma. A gente tem um texto e um vídeo sobre queijo, se você tiver endereço, comenta que a gente dá o link para você. E aqui no freezer, é claro, não poderia faltar algumas fontes de proteína, algumas carnes aqui, eu vou mostrar para você. Aqui eu tenho uma posta de atum, congelado, tenho que fazer em breve. E aqui eu tenho algumas carnes, está meio difícil de ver, mas eu vou falar para você o que tem. Aqui é bistecas suína, aqui e aqui. Aqui eu tenho peito de frango, aqui eu tenho um pote de berinjela congelada, aqui tem mais bistecas suína, aqui tem coxa de frango, e tem carne moída também. Aqui tem um potinho com salsinha e cebolinha picadas. Então, pessoal, é isso que tem na minha geladeira. Eu vou agora deixar o Guilherme falar o que tem lá na geladeira dele, lá em Portugal. Fala, galera! Vocês viram a geladeira do Rony, vocês sabem que ele faz um monte de receitinha, aqui no canal a gente publica receitas e vídeos informativos. E agora eu vou mostrar a minha, para quem quer fazer uma low carb, cetogênica bem descomplicada. Na verdade, nesse exato momento, eu estou fazendo um desafio de dieta carnívora. Então, vamos ver o que tem na minha geladeira para cumprir esse desafio. Você vai ver que é bem diferente, mas ainda assim é simples e fácil de fazer. Então, vamos lá! Na minha geladeira, você vê que não tem muita coisa, né? Na verdade, aqui tem uma dúzia de ovos, ovos normais, igual todo mundo come. Tem aqui um molho de mostarda, que eu nunca mais comi, mas está aberto, vem em 2021, vai ficar por aqui por enquanto. Tem um vinho aberto também, eu gosto muito de vinho, aqui em Portugal, estou morando em Portugal, tem vários vinhos. E tem também duas manteigas, uma aberta e uma fechada, que eu uso para cozinhar, para usar na frigideira. E de resto, além disso, tem apenas um saco com as compras que eu acabei de fazer para a semana. Vamos ver o que inclui nesse saco. Você vai ver que são alimentos normais do dia a dia, e que a dieta carnívora não é cara, porque eu guardei a notinha para mostrar para você. Então, aqui tem um quilo de fígado, é fígado de boi, você pode gostar de consumir, pode não gostar também, mas eu gosto e acho muito nutritivo e também é bem em conta. Temos aqui o costeletão, que é uma carne mais grossa de boi, e na verdade fica super gostosa na churrasqueira elétrica, eu sempre faço na churrasqueira elétrica, e acho bem saboroso, tem mais ou menos um quilo e duzentos aqui. Temos também carne de porco, chama costeleta do cachaça, essa daqui, e é uma carne bem gordurosa e bem saborosa, fica boa na frigideira e na churrasqueira elétrica. E aqui temos umas febras de porco também, que estão bem laminadas, bem fininhas, ficam boas na frigideira especificamente. Por fim, um quilo de barriga de porco. Essa daí eu acho muito saborosa, tanto na frigideira quanto na churrasqueira elétrica, e aí uma coisa que eu faço em ambos os casos é que eu deixo cozinhando um pouco, deixo fazendo um pouco, depois eu corto essa gordurinha, tiro a carne, que vai estar cozida já e pronto, e já como, e deixo a gordurinha depois meio que pururucando, especialmente na churrasqueira elétrica, funciona e fica super saboroso. Então, você viu que tem aí 5 quilos de carne, pode pensar que isso seria uma coisa muito cara de se seguir, né? Mas eu guardei a nota fiscal aqui, eu vou depois deixar a foto aqui pra vocês, vai aparecer na tela, e você vai ver que no total, pra comprar uma dúzia de ovos e mais de 5 quilos de carne, eu não paguei nem 25 euros. Então, se eu comer 1 quilo de carne por dia, e mais 3 ovos, e isso vai durar aí quase 5 dias, sai menos de 5 euros por dia, pra fazer uma alimentação 100% carnívora. Realmente, não é um estilo de vida tão caro, e você pode perceber, que no caso, eu optei por coisas simples, que pode fazer na churrasqueira elétrica, ou na frigideira, porque nesse exato momento da minha vida, não tô muito afim de cozinhar, e não tem problema nenhum. Eu acredito que a praticidade, e o que funciona pra você, é o que tem que ser feito. E não necessariamente, uma dieta mirabolante, que você não consegue seguir. Vou mostrar um pouquinho do freezer agora, que são coisas congeladas, e que você pode gostar também. No caso do freezer, tem alguns frutos do mar aqui. Aqui tem um filé de melusa, aqui tem um filé de tintureira, é outro tipo de peixe, mas, posta de tintureira, que tava barato. Aqui tem tentáculos de pota, que é um primo do polvo, e aqui tem miolo de mexilhão também. Então, é mais ou menos isso. Você pode perceber que eu como bastante carne fresca, de porco e de boi, e consumo também os frutos do mar, geralmente congelados, e é bacana pra quando acaba a comida, enfim, ou imprevisto, qualquer coisa assim, é bem fácil de se ter. Eu costumo ter ossos também, que eu vou guardando no freezer, e de repente, de vez em quando, eu faço um caldo de ossos. Se você não sabe o que é caldo de ossos, comenta aqui embaixo, que a gente tem um vídeo, e um texto explicando sobre eles. Mas é mais ou menos isso, você viu como é simples a minha geladeira, e vamos voltar pro Rony agora. Bom, espero que você tenha gostado, de saber o que tem na minha geladeira, e na geladeira do Guilherme, que tenha tido ideias, pras suas compras, na dieta low carb, e cetogênica. E se você gostou, então você vai gostar muito, do vídeo que tá aqui do lado, que é um vídeo que a gente separou, especialmente pra você. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no tanquinho, que tá aparecendo ali, no canto da tela. A gente se vê, num próximo vídeo. Um forte abraço, do Sr. Tanquinho.